Tá filmando? Tá filmando. Salve pessoal, vamos lá! Bem-vindos aí a mais um vídeo do Tom. Bom, agora estamos voltando aqui da Praia Grande, cujo passeio de vinda foi devido a gente fazer visita ao pai do David, nosso brother, que tem um canalzinho dele também aí, dá uma procurada lá, é o David Ryder. Vim com vocês aí, essas imagens aí, opa, uma KTM ali, hein, aqui modelo, não sei qual que é. E agora estamos voltando aqui, olha, que doido, velho. Estamos voltando para casa, subindo a serra, enquanto muita gente tá descendo pra curtir o feriado prolongado, nós estamos voltando para as nossas residências. Na vinda, pegamos uns túneis aí mirabolantes, e creio que não vai ser diferente agora na subida. Então, acompanha aí, segue junto, e vamos curtir essa vibe aqui, nesse rolezão. Ih, caramba, o que que estão parando ali? Polícia Rodoviária Federal, opa, opa, pardalzinho, pardalzinho. Quanto que é o pardal? Veículos leves. Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo e Itutinga, não sei das quantas lá. Vamos lá. Vamos cortar pra cá, pro lado esquerdo. Vamos com toda tranquilidade. É, mas não podemos ficar doido de caminhão também não, né? A gente olha essa serra assim, vixe, será que vai parar? Tá meio estranho isso aí na frente, hein? A gente acaba vendo essa serra assim, ó, nublada, fechada. Imagina, vai cair um pé d'água. Provavelmente pode cair um pé d'água depois aqui na serra, ó. Essas nuvens carregadas. Mas acredite se quiser, lá na praia, na casa do pai do David, não estava fechado. É só aqui nas montanhas mesmo. E lá em Guarulhos, onde eu resido, também não tá o tempo fechado. Só aqui mesmo, né? Pra vocês verem como que o tempo é meio esquisito. Uma hora tá aberto, fechado. Olha, que prazer, hein, gente? Não é por nada, não, ó. Mas eu tô me sentindo num filme do Jurassic Park, olhando essa paisagem aqui, ó. Sério, eu não sei vocês, mas eu me sinto num filme do Jurassic Park. Sei lá, onde é Indiana Jones aí. King Kong. Brincadeira. Olha a cachoeira lá em cima, ó. Mas por quê? Opa, o túnel aí, é o túnel. Vamos lá. Ih, esse é pequenininho, mas tem mais. Por que que eu me sinto? Você vê, assim, essas montanhas com essa fauna verde? Porra, é mó brisa, cara. É muito legal. E reconfortante também. Reconfortante. Vamos lá. Túnel TA-13. Extensão 468 metros. Vem a cabra aí, Vindy. Vamos lá. Entramos no túnel. O que que mostra essa aqui do nosso amigo? Vamos identificar. É uma... Ah, é uma pros. Essa aqui é uma XRE-190. Olha o barquinho. Barquinho não. É, barquinhos. É, botes. O pessoal tá indo pescar. Isso é legal também. Se eu pudesse, eu iria pescar. Mas eu não posso pescar, tô sem dinheiro. Fica pra próxima. Camuflado. Voltando. Essa natureza é deslumbrante, pessoal. Essas montanhas, essas serras. E aqui tá um friozinho. Ui, que frio. Olha lá. Aqui tá bem mais iluminado do que a hora que a gente voltou, hein? Pô, estava vindo. Ah, agora na volta os túneis estão bem iluminados. Veículos leves, 100 km por hora. Pesados, A80. E é isso aí. Opa, tem um carro aqui me dando um farolzinho. Se ele quer passar, pode passar. Ventilação do túnel. Esses túneis aqui são... Opa. Ela tá correndo ali. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos pegar aqui a minha esquerda. O David tá na direita. Acelerando. Vamos lá, chegando junto. Por que o David tá lá? Vamos lá com o David também. É, aqui é a Fórmula 1. Só que de motos. Eu esqueci qual é que fala... Quando é corrida de moto. Mas é a nossa corrida matinal aqui. Opa, caminhão. Opa. Vamos aí, David. Chega junto. E vocês aí do canal me acompanhem. Vamos detonar aqui esses túneis. Voltando para casa. Essa filmagem acho que vai ficar um pouco longa, hein, pessoal. Mas eu não estou me importando. Vamos lá. Olha que que é isso, galera. Olha isso. Paisagem. Eu não falei que ela tá fazendo sol? E aqui é esse tempo frio aqui. Mas sem problemas. Vamos lá. Agora não vou mais brincar de pódio com ele. Ou vou. Vou. Aí o peijão tá me fechando. Mas eu vou pegar. Mas eu vou cortar pra cá. Temos uma moto desconhecida ali. Não podemos mostrar. Identificado moto desconhecida. Vamos ver aqui. Individual com garupa. Está com garupa. Aqui não, rapaz. Você acha que eu não tô vendo nada? Vamos subir aqui. Fechando a pau. Eu não conheço. Ih. Que talasqueira. Ó. Esse aqui é com garupa. Tudo bem. Mas que moto que é essa? Uma moto desconhecida. Mas tem uma estranha ali atrás. Então podemos usar boi, né? Da hora. O moto do cara é boa. Esportiva. Vamos lá. Vamos dar boi pra esses caras aqui não. Mostrar que a gente é piloto aqui. Vamos nos desvencilhar desses gigantescos aqui. Temos que tomar cuidado, pessoal. Porque aqui nessa região onde estamos. Eu e o senhor David. Uma região muito arriscada também. Que muitos ladrões aí querem se aproveitar e usufruir aí. Do nosso bem. Tão desejado aí, né? Tão suado pra se pagar. A moto ficou lá atrás. Continuando lá atrás. Tô nem um pouco afim de ficar com fugas. Mas é o jeito. Vamos lá. Acordando esses túneis. Nossa, que vai. Que paisagem. Tá louco. Opa. O que que acontece aqui dentro do túnel? O carro quebrado. Socorro em primeira mão. E a moto tá lá atrás. Continuando lá atrás. Ah, um caminhão. Uma... É... Cegonha. Vamos lá. Isso. Já deu a passagem. Vamos embora. Vamos embora. O David. Acelera aí. Vamos embora. Tô chamando o cara pra vir junto. Ele tem aí a motinha dele. E quanto mais rápido chegarmos a nossas residências, mais em segurança estaremos. 40 por hora. Vamos dar espaço aqui que vem vindo essa Range Rover aí. Pessoal, se derrever, espero que não aconteça. Mas se acabar a bateria da câmera, já de agora eu já vou fazer. Eu já vou desejando que vocês curtam aí essa vibe, hein. Beleza? Ó os loucos. Anta lasqueira. Vamos embora. Moto não identificada se aproximando. Uma bis. Uma bis, hein. Que motinha é essa aí? Não... É bis? Não sei que moto que é essa. Olha pra vocês verem que diferença. Esse tempo já fechou e esfriou aqui, hein. Caramba. Que droga. O que o tempo fechou? O que tinha que fechar? E acho que agora acabou os túneis. Acabou? É, acho que acabou. Bom, pessoal. É isso aí. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até esse certo momento. Como sempre, com toda humildade. Se você gostou, curta, compartilhe. E se você é novo no canal, se inscreva. E me dá aquela força lá pra fazer o canal crescer. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus. Com um forte abraço. E não percam o próximo vídeo super top aqui do canal. Muito obrigado. E até a próxima. Fui!